Música Oi! Hoje nós vamos falar sobre ideias para festa de unicórnio que é um tema muito procurado hoje em dia Nessa primeira ideia vocês podem ver que é uma mesa super glamourosa, colorida e a catela de cor é roxo, branco, rosa e um lilás Nessa decoração vocês podem ver que é uma decoração bem mais fofa com tons pastéis que fica uma graça Olha este bolo de unicórnio Eu quero um bolo desse para mim, gente É muito lindo o festa de unicórnio Aqui eu coloquei uma ideia de convite para quem quiser entregar convites em mão E é uma ideia super simples que você pode imprimir e só cortar e botar os dizeres atrás Nessa imagem eu coloquei vários círculos de sanfona com unicórnio, com as cores também do tema E aí vocês podem usar como fundo de mesa Eu acho que é um fundo super criativo, barato de fazer e vai ficar muito fofo na mesa Aqui temos uma caixinha de lembrancinha com o tema unicórnio Que é muito fofo, gente, essa festa é muito fofa Aqui nós também temos outra opção de lembrancinha de unicórnio, né Que é uma cestinha de EVA Que também é super fácil de fazer É só você ter os moldes, conseguir os moldes na internet E fazer essa cestinha Essa decoração eu coloquei para vocês verem a toalha da mesa Foi pego vários tules coloridos e amarrados em uma corda E colocou em volta da mesa como uma saia e ficou super lindo nessa decoração Esse é um bolo de unicórnio mais clássico, né, que todo mundo faz Mas que mesmo assim é lindo E para quem não sabe fazer e quiser se aventurar É um bolo super fácil de vocês poderem fazer e confeitar Aqui outra opção também para quem quer fazer em casa Eu ainda dou uma dica que vocês podem fazer um bolo todo branco E comprar aqueles arquinhos, sabe, com unicórnio, chifrinho de unicórnio E colocar, cravar dentro do bolo Que aí vocês vão ter esses chifrinhos com um bolo todo branco Que é super fácil e vai ser super barato para vocês poderem fazer em casa Aqui nós temos um centro de mesas com flores de verdades Eu achei muito legal Outro tipo de lembrancinha que é uma lata Então vocês podem reciclar latas Só encapar, forrar com tecido E aí colocar o tema de unicórnio nessa latinha e presentear Aqui nós temos outra decoração Como vocês podem ver, várias mesas elas são colocadas A crina do unicórnio, né, porque o unicórnio é como se fosse um cavalo A crina do unicórnio coloca vários balões coloridos atrás da mesa Como se fosse aqui, que eu falei anteriormente Essa opção é para vocês darem de lembrancinha Mas vocês podem comprar e colocar em cima do bolo Esse arquinho com o chifrinho do unicórnio Uma sacolinha de unicórnio que vocês podem ou mandar fazer ou vocês mesmos podem pintar a mão E outra coisa, vocês também podem dar a sacolinha vazia, né, sem nenhum desenho Na festa e pedir para as pessoas customizarem na hora Então vocês podem dar várias tintas, vários pompons, várias coisas para as pessoas customizarem a sua bolsinha de unicórnio na hora Outra ideia de centro de mesa, de latinha Essa é uma mesa mais compacta, que pode ser para uma criança que esteja fazendo um aninho Ou também para quem está fazendo aniversário de mês para a criancinha Ou para aquela festa bem mais íntima, que é só para o pessoal que está em casa e não passar em branco Outra mesa também super compacta E como vocês podem ver, ao invés de uma toalha, colocou pomponzinhos coloridos Que fica muito bacana nessa decoração Já essa mesa é uma mesa super pomposa, com um unicórnio maravilhoso estampado atrás E tem três mesas, né, duas para bolo, uma de cada lado e uma no meio, com vários bolos E é linda essa decoração Aqui eu coloquei uma opção de cupcakes Mas esses cupcakes, vocês podem ver que eles são aqueles que são comprados prontos Então é só você fazer aqueles chantilly coloridos em tons pastéis E fazer com massa americana o chifrinho e colocar lá a decoração Esse já é um cupcake bem mais pomposo, né, bem mais sofisticado Que ele é feito com chocolate, mas vai ficar lindo na decoração Aqui eu coloquei outra opção de mesa compacta também Que é só um móvelzinho, que vocês podem usar na casa de vocês, qualquer móvel E um tonel do lado para dar aquele destaque ao bolo, só isso E já faz uma decoração linda para quem for fazer uma festa bem pequenininha Aqui também temos uma mesa compacta, mas aqui a gente muda um pouquinho a cartela de cor Então foi usado dourado na mesa, branco e roxo Fugindo um pouquinho do tom infantil, mas indo para um pouquinho de tom mais adulto Então para quem for fazer uma festa e for mais velha e quiser uma festa de unicórnio Eu acho que vale a pena investir no dourado Novamente essa cortina de pompom, só que agora usado atrás da mesa E o bolo, esse bolo ele é feito com massa colorida Então você pode fazer só a massa colocando corantes coloridos E botando as camadas de, pode ser de chocolate E cada camada aparecendo colorido para seu... Você também pode pegar balões, encher esses balões e enfeitar com os olhinhos do unicórnio Os chifrinhos do unicórnio, a orelhinha e aí já vai ter uma decoração muito bacana Aqui temos um unicórnio de crochê que é muito lindo e está super em alta para as decorações das mesas infantis E aqui eu acho legal essa ideia para recepcionar os convidados no início da festa Para eles já de cara verem o tema da festa Então é só vocês fazerem um molde assim, pode ser de papelão do unicórnio E encaixar a bola Conforme a silhueta do unicórnio, vocês colocam balões com a cor do unicórnio Ó, uma opção de mesa já decorada para casa Essa luminária de unicórnio de luz, né, que você acende Ela é super fácil de encontrar e ela é super barata É por volta de uns 10 reais essa luminária Aqui eu coloquei outra opção de convite Aqui eu coloquei uma imagem com a cartela de cores que são mais usadas na decoração do unicórnio Que são tons pastéis Uma opção muito bacana, tanto de lembrancinha como para enfeitar a mesa São pirulitos, né, em forma decorado com unicórnio Outra opção de cupcakes que vocês podem reproduzir em casa Vocês vão ter que fazer o chantilly um de cada cor E depois é só vocês colocarem aquela casquinha se fosse feito o chifrinho do unicórnio E aqui nós temos marshmallows coloridos Para quem não sabe, marshmallow colorido é o cocô do unicórnio E as crianças adoram, tá gente? As crianças adoram comer cocô de unicórnio Então vocês só botam o cocôzinho de unicórnio nas bandejas E botam umas tags bem coloridas que tem a ver com a festa em cima Que dá para enfeitar muito bem a mesa E é uma opção super fácil e barata de achar Aqui nós temos outra opção de lembrancinha que é uma cestinha de papel Então é só uma cestinha branca, que você compra branca E você enfeita com flores, chifrinho e os olhinhos de unicórnio para cada convidado Então é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não se esqueça de clicar no gostei, se inscrever no canal E compartilhar com os amigos as ideias Um grande beijo e até o próximo Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri